Era um lindo dia ensolarado na ilha de Sodor. Thomas, a locomotiva, estava trabalhando em seu ramal com seus fiéis vagões, Anne e Clarabel. Fica de olho no Bertie, Clarabel. Não quero que ele me pegue de surpresa. Você deveria parar de pensar em correr, Thomas. E fique de olho nos trilhos. Não estou depressa. Não estou depressa. Talvez você devesse desistir agora, Bertie. Você sabe que eu vou ganhar. Não vai, se não olhar para onde está indo. Mais devagar, Thomas. O sinal. O sinal. Expresso passando. Ai, ai. Thomas. O céu. Parece que eu vou ganhar dessa vez. Ah, não. Sai da frente. Sai da frente. Ah, Bertie, me desculpe. Tudo bem, eu não vou. Mais sorte na próxima vez, Bertie. Eu vou fazer a volta. É típico. O que sempre acontece comigo? Ah, me desculpe, Bertie. Fico. Tchau. 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 Tchau, tchau.